Hoje eu quero falar com você sobre os implantes hormonais. Esse é um tópico que gera muita dúvida aqui no consultório, então vamos esclarecer um pouquinho sobre isso. O implante hormonal é um pequeno dispositivo que é feito cada um à base de um hormônio diferente e é introduzido embaixo da pele. Os implantes hormonais podem ser usados para trazer diversas doenças diferentes, trazendo como benefício extra emagrecimento, ganho de massa muscular e melhora de libido. A grande vantagem desse tratamento é que você não precisa ficar tomando medicamentos diariamente. Você vai ter ali a liberação do hormônio por um período mais longo de tempo. Aqui no Instituto eu posso oferecer para vocês toda a gama de implantes, inclusive a combinação entre eles, trazendo assim um melhor resultado. Então não perca tempo, agende sua consulta e venha saber um pouquinho mais sobre essa novidade.